Estou muito feliz e o Neta Show está nessa festa de Arnaldo e Denise. A luta é grande, Arnaldo e Denise, uma palavra para as pessoas que estão esperando ver a sua festa. Eu estou muito, muito, muito feliz porque eu estou com todos os amigos do meu peito, inclusive você. Todas as pessoas que eu quero bem estão aqui. Se faltaram algumas foi por um motivo bem justo, mas eu estou muito feliz. Arnaldo, você é diante da declaração séria de Denise ao pé do altar. O que você diz? E o Neta, eu depois vou dizer algumas palavras. Denise é autêntica, mas eu quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns à sociedade de Natal, que nos prestigiou, que veio aqui para essa festa bonita. Parabéns a toda a sociedade de Natal. Obrigado e a luta é grande! A luta é grande! Mudanças sempre fizeram parte da sua vida e você sabe o quanto é gostoso mudar. Mude para melhor, venha para o Vida, o empreendimento que vai mudar você. Apartamentos de 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo para todas as fases da sua vida. Segurança total e muito conforto para a sua família ser feliz. Venha ao nosso estande e visite os encantadores apartamentos decorados. Informações pelo telefone 33449930. Vita Residencial Clube. Mude você também para cá. O verão do circo continua! Circuito School de Verão apresenta... Ei, garota safada! De esbalada! De esbalada! Forró da pegação! De bem com a vida, entrevista hoje, Cléber Bezerra. Ex-deputado, professor aposentado da UFRN, pecuarista. O filho do major Teodorico, casado com Maria Elisa, nos leva a um passeio pela Ribeira. Cléber é filho, um dos filhos, porque o major Teodorico tinha dois filhos, Sânzia e Cléber. E ele viu a história de Natal, o crescimento da cidade, através da Ribeira. Cléber, como é a sua história com a Ribeira? Bem, eu inicio dizendo que eu nasci na Ribeira. Eu nasci na Rua das Virgens, aqui bem pertinho de onde nós estamos. Nasci em 1933, numa casa onde hoje, vamos dizer assim, os fundos de Galvão Mesquita saindo da Rua Doutor Barata para a Rua das Virgens. Depois de algum tempo, que eu não me recordo quando, saímos para morar na cidade. E o meu retorno à Ribeira se deu por ocasião da inauguração, do início do funcionamento do grande hotel, que foi em 1º de setembro de 1939. Ô Cléber, o major Teodorico, ele teve outros hotéis. Quais foram os primeiros hotéis dele até chegar ao grande hotel? Ele veio para Natal e adquiriu aqui o Hotel dos Leões. O Hotel dos Leões ficava onde hoje é o edifício Mossoró, na esquina da antiga Rua das Virgens. Hoje, Câmara Cascudo, eu não me recordo agora, se voltou a ser Rua das Virgens, depois que a Junqueira Ares, a Avenida Junqueira Ares, passou a ser denominada de Avenida Câmara Cascudo. Então, esse foi o primeiro hotel dele, em 1925, 1926, por aí assim. Posteriormente, ele vendeu o Hotel dos Leões e adquiriu o Hotel Avenida, que fica no oitão do Teatro Alberto Maranhão. Posteriormente, ele vendeu também esse hotel e adquiriu o Hotel Internacional de Guilherme Lettieri, que era um comerciante empresário dinâmico que existia aqui italiano, que era cônsul da Itália, inclusive aqui em Natal. E o Hotel Internacional é onde hoje funciona o escritório da Ecosil, ali na Tavares de Lira, perto do cais da Tavares de Lira. O grande hotel foi construído pelo governo e depois foi arrendado por ele? Sim, o hotel é propriedade do governo, foi construído no governo do Dr. Rafael Fernando de Gujão. Eu acho que iniciada a Constituição em 1938, concluída no início de 1939, inaugurado oficialmente, vamos dizer, abril ou maio de 1939, e iniciou o funcionamento, sendo o meu pai o arrendatário, em setembro de 1939. Você relembra ou você lembra quais os primeiros hóspedes e o que mais marcou na passagem do grande hotel? Aquilo que mais me marcou aqui inicialmente, o primeiro hóspede, eu ouvi dizer que era o primeiro hóspede do hotel, foi um engenheiro chamado Dr. Póvoa. Ele era o engenheiro do saneamento de Natal. Depois, eu me recordo de Dr. Francisco Gouveia de Moura, com a família. Morava no hotel também, morava lá, João Cunha de Azevedo e Dona Leonísio. Era o classificador de famílias que moravam lá. No período da guerra que eu me recordo, por exemplo, morava lá o general Cordeiro de Farias. General Cordeiro de Farias, general Gustavo Cordeiro de Farias. Então, ele morou lá com a família. E houve um fato que me marcou muito na época. Houve o torpedeamento de navios brasileiros pelos submarinos alemães. E eu assisti nessa época a primeira passeata da minha vida. A população do Natal, Natal, claro, de uma população bem menor do que hoje, mas uma passeata com muita gente, faixas, etc. Desceram da cidade alta e foram até o grande hotel, querendo falar com o general. Eles pediam a declaração de guerra do Brasil contra a Alemanha por conta dos torpedeamentos que aconteciam. E eu assisti o povo na frente do grande hotel, com faixas. Não sei o que tinha escrito nas faixas, claro, não me recordo. E o general recebeu o povo naquela escadaria do grande hotel ali. Também se hospedou lá o almirante Ariparreiras, quando veio construir a base naval aqui em Natal. E o romantismo da noite da Ribeira? Bem, na noite da Ribeira eu acompanhava como menino aquela movimentação. Eu ficava no hotel, eu dormia cedo. Quando menino, claro, eu me criei no grande hotel. Eu fui desde seis anos de idade sair para casar. E continuei depois com o meu escritório lá. E depois o escritório passou para ser em frente do hotel, na Praça Zé da Penha. Aliás, Praça Zé da Penha, inserida hoje no Largo Teodurico Bezerra. Aquela parte ali da Tavares de Lira, vai até Marpas, pega a Igreja do Bom Jesus e o grande hotel, aquilo ali hoje é denominado de Largo Deputado Teodurico Bezerra. Foi um projeto do então... Muito pouca gente sabe porque ainda não está com as placas colocadas, não está ainda sinalizado, né? Foi uma proposição do então vereador Américo Godeiro, sancionado o projeto de lei pela então prefeita, Vilma de Faria, e isso está oficializado, publicado no Diário Oficial. Faltou só fazer a implantação, vamos dizer, da sinalização do Largo Teodurico Bezerra, onde fica inserida a Praça José da Penha. Certo? Então ali no hotel eu dormia cedo, minha mãe me colocava para dormir cedo, claro, e eu tinha o direito de ficar no hotel até mais tarde, quando tinham banquetes no hotel. Os eventos importantes daquela época, banquetes com autoridades, etc., eram lá no grande hotel, um salão de refeições, que por sinal era um salão muito bonito, de uma arquitetura muito bela, existindo um mezanino acima dele, onde a orquestra ficava por essas ocasiões. E eu tinha o direito de ficar para ver as autoridades entrarem. Doutor Rafael Fernandes, doutor Aldo Fernandes, que era secretário-geral do Estado, equivalia mais ou menos a um primeiro-ministro, se a gente pudesse classificar hoje. Você falou sobre a vida noturna, eu apenas observava, vi o movimento dos americanos que vinham, já no período aí, vamos dizer, dos Estados Unidos terem entrado na guerra. Eu me lembro primeiro muito do seguinte, os marinheiros americanos, os soldados americanos e oficiais também, depois de uma certa hora, o Banco do Brasil estava fechado, onde se trocava dólar por cruzeiro, já era cruzeiro. Eu alcancei o mil réis, mas já era cruzeiro nessa época. E então eles iam lá, papai trocavam muito dólar para eles no hotel. Eles chegavam para trocar, para gastar na noite, boêmia da Ribeira, e queriam trocar. A cotação do dólar era de 19 cruzeiros, o dólar, cotação oficial do Banco do Brasil. E papai negociava com eles a 17 ou 18 reais. Eu gravei muito, ouvia muito aquela discussão, papai com eles. Seventeen cruzeiros, oitinho cruzeiro, oseventinho, oitinho, entre oseventinho e oitinho, saía a negociação, e no dia seguinte, o banco abria ali no banco, trocava ganhando ali um ou dois reais por dólar daquele que trocava. E os pessoal ainda iam para a noite. Eu me lembro que tinha ali na rua Albina Afonso, noitão por trás da Igreja do Bom Jesus, um cabaré, talvez o mais importante da Ribeira na época e tudo, que se chamava Pensão Ideal. Outros chamavam Pensão Estrela, porque ela tinha uma estrela grande, luminosa na frente. Quem eram, ou quais eram os ricos da época? Eu acho que tinha os abonados. Rico propriamente assim, a gente não podia citar. Eu, por exemplo, boto aqui o raciocínio, a lembrança para funcionar. Existiam diversos abonados e que ganharam dinheiro na guerra. Muita gente ganhou dinheiro na guerra, melhorou, quer dizer, desenvolveu, cresceu o negócio. Pessoal, eu me lembro, por exemplo, as grandes firmas eram as exportadoras de algodão. Você tinha Fernandes e Companhia na Rua Chile, você tinha Dinarte Maris e Huorto Pedrosa na Rua Chile também, na outra parte da Rua Chile. Você tinha a Casa Machado da Viúva Machado, empório de bebida, de cereais, famosa na época. Seu Machado foi um comerciante importante muito aqui. Eu não me recordo dele, mas me recordo da Viúva Machado. Aí tem os comerciantes da Rua Doutor Barata, Taço do Brandão, tinha uma loja de louças, tinha a CEPAM, tinha Júlio César de Andrade, que até hoje ainda existe, a firma César S.A. com os filhos dele. Existia farmácias ali na Rua Doutor Barata, existia a relogioaria Farache, existia Carlos Lamas. Eles, inclusive, foram pioneiros posteriormente na instalação de emissoras de rádio. A REN, salvo engano, o meu, de minha parte, era a propriedade... Mas antes, você teve uma rádio? Meu pai teve uma rádio e eu era sócio dele na rádio, minoritário. Agora eu era o diretor da rádio. Vamos dizer, eu era quem comandava, e eu passei pelas mãos de Kleber, porque eu trabalhei na rádio. Para o maior prazer e para a honra da rádio. Kleber está fazendo 50 anos de casado com Maria Elisa, pai de 5 filhos, vários netos. 10. 10 netos. Variando de 5 a 23 anos. Para mim, Kleber, foi uma grande satisfação e tê-lo hoje no programa. Muito obrigado, Kleber, pela sua participação do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade que tive. É sempre um prazer estar conversando com você, mesmo na televisão, de frente para os telespectadores. Tenho certeza, eu, que esse seu programa terá um sucesso muito grande. Muito obrigada. Kleber de Carvalho Bezerra é show. Legenda Adriana Zona Legenda Adriana Zona